A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Vai, 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 não seja acertado por esses raios aí não Tá quase dando burst E a Yasha também ficou poderosão né mano, depois que despertou Vamos lá Yasha Vamos sentar o couro no deus E aí? Olha lá, filha do azur Finalmente né, depois de muitos anos Mitra! Tolos insolentes Vocês não entendem que o verdadeiro inimigo é a vontade do planeta? Eu entendo Mas eu devo fazer o que eu penso que é certo Eu sou o deus que carrega o destino da civilização nos ombros Todos que se oporem a mim são culpados de blasfêmia Vocês são perigo para o meu mundo Considerem suas vidas ceifadas Ah, fala de respeito ali né Fala realmente de respeito Aqueles que interferirem com a causa Vão sofrer Cara, eu vou enfrentar ele bem na maciota Porque eu sei que para ele matar a gente é muito fácil Vou deixar o Yasha Começar a bater nele Quando o Yasha estiver batendo nele Aí é o momento certo Eu vou deixar o Yasha Eu vou deixar o Yasha Ah, mano. Putz, já vão morrer, já. Que isso. Ah, errei o botão. Não sei como eu ainda não morri. Acho que eu não morri porque eu estava no modo... Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, Yaxa. Bate nele, cara. Vamos lá, Yaxa. Pior que ainda não carregou o bagulho. Vamos, vamos, vamos. Aí sim, acho. Ah, sempre erro o botão, cara. Que isso. Ai, gente, vamos lá. Não consigo, eu confiando. Aê! Ela não vai sumir agora, é? Bom, vamos lá Dessa vez aqui é com o Yasha Graças a ser sincero, já morri algumas vezes, né? Vou dar uma editada Vamos, vamos, vamos Deus, ele é meio roubado, cara Porque você me traiu Eu só Voltei ao meu senso E aí, finalmente, acertei Cara, o tempo disso aqui é muito Sete divindades, eles devem ser desfeitos Nossa, salvação sem os deuses E aí E aí Ah, acertou. Que bom. Achei que não fosse acertar ainda, demorei para esquivar. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. 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 Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. 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 As almas devem sofrer... Até que você esteja satisfeito! Quantas forem necessárias para salvar o mundo? Chega! Oh, só um variante, mano! Por que Mitra deve chorar? Ela chora porque sabe que o mundo está sofrendo. Assim que o meu mundo for libertado dos gomas, todos os choros devem cessar. Então ela deve sofrer até isso! Os vilões têm a manha de falar as coisas erradas, né? Nas horas erradas para os protagonistas. Então você derrote Mitra! Essa era a minha intenção! Cara, acho que esse é um dos episódios que vai ter mais edição aí. Tanto que eu já morri aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mano, diferente do Yasha, o Azur é lento, cara. E a minha destruição significa o fim da civilização. Eu sou invencível, indestrutível! Gargantos sc vịüiis veitam até o simples de atua tít Army. A tít Irmã overcoming o plano deamed Mildão... Só falta um Whichum... Apenas poder absoluto pode trazer redenção. Para Puppy sai da luta, está tudo. Eu tenho a pro Cigaroины antes! Toma! Ponha! Ponha, vagabundo! Toma! Ponha, desgraçada! Ponha! Caraca, eu peguei um RNG muito bom, velho! Ah, eu não acredito nisso. Perdi o Burst, cara. De vez em quando isso pode acontecer. Não é tão comum, mas pode. É verdade. Então veremos. Mano, é só um soco, mas parece um Kamehameha. Deu ruim? É, não parece que ele morreu. Tá desacordado ali. E quando morre, ele desaparece. Finalmente, o Azur está reunido com a sua filha. Olha os cachorros latindo. Ah, mas é uma maravilha. Eu escolho gravar vídeo, começa a latir cachorro, passa o carro do churros, passa o carro da babonha. Então você tem poder. E aí, o mundo vai se salvar. Mas você acha... Mudar o que está à sua frente, poderá salvar o mundo. O quê? Ah, só quem despertou. Só o Litra. Lembra um pouco a raposa de nove caudas, cara. Não sei se são nove braços, mas... Que lembra, lembra. Um, dois, três, quatro, cinco, seis... Contei seis. Isso é... Litra. Isso é... Litra. Não acredito nisso. Ele ficou mais poderoso. Você não poderá parar a arena agora. Agora que Litra... Foi... Desperto. Tudo está perdido. Se eu matar Litra... Eu posso terminar com essa loucura. Litra... É a vontade do planeta em si. Ele devora as almas de Gaia. Seu poder é ilimitado. Então, como é que vai acontecer? Mas... Mais motivo ainda para derrotar ele. Matrasu. Espere, Azura. Mistra-sama no soba ni tiare. Vá para Mitra. Eu não... Não. Eu não devo. Você nunca muda. Azura. Azura. Por que eu não me derrotou? Azura. Como eu... Pude ser derrotado? Eu não sei. Isso importa? Entendi. Então nem você mesmo sabe. Assim... Não há esperança. Mitra-sama. Mitra. Mitra. Onde está meu pai? Ele lutou para te salvar. Mas... Ainda há algo que precisamos fazer. O que? Terminar com isso de uma vez por todas. Vamos! Tão ingênuo. Tão poderoso. Nunca vai derrotar Mitra. Apenas eu posso. É... Morreu já o deus. A sua ideia de derrotar o cara lá não derrotou nem o Azura. Quem dirá derrotar esse bichão aí? É isso aí. Então... Esse episódio é o 16 ou 17? Eu acho que é o 17. Isso. 17. Terminamos aí o episódio 17. Deu 21 minutos. Claro que eu vou cortar a maior parte aí, né? Porque eu morri muito, muito, muito mesmo. Para o deus na batalha. É bem difícil a batalha com ele. Mas é isso aí. Se você curtiu, tascai um like. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Se puder, se estiver curtindo mesmo a série, compartilhe aí com os seus amigos. E depois me seguem lá na Twitch TV também. Twitch TV barra Luiz do Mal. Que eu costumo fazer lives lá. É isso aí. A gente se vê então no próximo vídeo. Valeu. Falou. Tchau. Tchau.